O contato foi feito telefonicamente e sim, sempre fui atendido pelos serviços e, à hora combinada, a oficina estava em minha casa. Ora bem, nós fomos à Junga, fomos à Câmara e a Patinha que nos criou lá com as nossas direções e mandou-me lá o técnico para fazer lá esse serviço. Nos passa 24 horas, a oficina domiciliária surgiu em minha casa. Depende do serviço. Sim, é o Sr. Amadeu, chaleiro, ele foi lá e trabalhou muito bem e demorou pouco tempo. Os problemas que tive foram em serviços no quarto de banho, nas torneiras que foi preciso arranjar ou substituir, louças no quarto de banho e também na cozinha, o esquentador. E no apartamento foi ele também com o Sr. para ajudar? O carpinteiro, companheiro de Storos, foi lá e ele e mais o carpinteiro. Também demoraram pouco tempo. A Câmara está neste momento com pessoas qualificadas e tenho que dizer que as pessoas que foram à minha casa fazer esse tipo de serviço foi perfeito. Sim, sim, então se nós pedimos e fomos atendidos, o que é que não aconselhámos às outras pessoas? Aconselhámos dentro da idade, porque aí só temos esse serviço para onde tem idade, a partir de 75 anos. Porque ou são outras pessoas, sejam novos, já não têm esse serviço. Todas é a informação que eu tenho. Sempre que posso, aos meus amigos, estou sempre a lembrar os serviços domiciliários. Mas infelizmente as pessoas parecem que têm um certo receio de servir à Câmara ou telefonarem, mas que é um serviço eficaz, ninguém tenha dúvidas. Sim. Muito útil. Principalmente para aqueles mais carenciados como nós, que somos ricos, não é? Senão, um anúncio chamava a oficina de policiais. Não é verdade.